Quis saber que sou o que faço aqui Quando o mundo cai, mas que assim perguntei por mim Quis saber que não faz o mar como atrás do amor Ai, que merce o amor, ai, despede o fim Eu te sinto em fulgor, eu te sofro em mim Eu te lembro em si, fora a minha vida a ver Como o mar é ganhar e poder Tu vieste em fulgor, eu te despede o amor Eu te despede o amor, eu não vou nada a ver Eu te despede o amor, eu te despede o amor Eu levei renascido E depois Do amor E depois de nós Eu levei 9 do dom Meus sois, teu lugar mais, tu ausente a mim, tua paz, que por mim, minha dor, que aprendi, de novo em esta flor, deves folhar, e depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficar, o sol, oi, oi, oi...